Posso vender uma SLU? Porque assim, eu tenho um empresário individual, a empresa é meu nome, eu não consigo vender meu nome, eu preciso transformar isso daí. Eu posso vender até o acervo do empresário, mas no caso do nome da empresa, eu não consigo vender, tá certo? O nome fantasia, eu posso até negociar se ele está registrado lá no INPI, mas tem essa dúvida da SLU e nós vamos falar sobre isso hoje, tá certo? Seja bem-vindo ao nosso canal Gerando Empreendedores, eu sou Altair Alves Contador e CEO da Soluzione e do Gerando Empreendedores. E eu vou falar para você o seguinte, além de você que está inscrito no canal, começa a convidar mais pessoas para conhecerem o nosso canal, é uma forma de você me ajudar, a gente chegar a mais pessoas, aí você coloca nos seus grupos do WhatsApp, manda para um amigo ou dois ali, fala, ó, segue esse canal aqui, o cara é gente boa pra caramba, o contador Altair Alves, segue ele, vai ser bem legal ter mais pessoas aqui junto com a gente, a gente daqui a pouco está chegando a um milhão de inscritos e eu conto com a tua ajuda, tá bom? Bom, SLU, que é uma Sociedade Limitada Unipessoal, você pode mudar sim, transferir a titularidade, tá certo? Por ser uma empresa só de um sócio, você muda a titularidade. A Sociedade Limitada Unipessoal, mesmo que ela seja apenas um sócio, ela tem a característica da limitada, tá certo? Tanto no nome, que você pode colocar o nome fantasia também no teu nome empresarial, não impede, vai ter que ser feita uma consulta na junta comercial, você consegue fazer a transferência e essa transferência, ela é feita através de uma alteração contratual onde você coloca aquele sócio e você sai da sociedade, para essas empresas individuais. E Altair, como é que fica o dinheiro que a pessoa paga? Então assim, olha que interessante, você abre a sua empresa, você tem lá um capital de 50 mil reais, tá certo? E aí você vende a sua empresa por um milhão. Então existiu um ganho de capital, então precisa ser calculado o ganho de capital na transferência societária e pago os valores de impostos que você precisa pagar. Então existe sim a necessidade. Altair, mas se eu transferir, de repente, pelo mesmo valor aqui no contrato e a pessoa vai pagar por fora esse dinheiro? Fica difícil, por quê? Como que você vai justificar? Ele vai justificar a saída do dinheiro dele e você vai justificar a entrada do seu dinheiro. Você não tem como justificar, então fica inviável você seguir esse caminho de não colocar isso em contrato, essa venda e de não recolher os impostos. Você pode até ter um aumento de capital, ter alguma transação que você pode fazer para evitar essa tributação no ganho, mas precisa ser feito alguma coisa, entendeu? Porque na venda não adianta você desconsiderar essa diferença toda de dinheiro porque, infelizmente, você não tem como justificar esse dinheiro depois, tá certo? Então, respondendo a pergunta dos leitores, dos acompanhantes aqui do nosso canal, sim, você pode transferir e pode alterar a SLU, tá certo? Para essa ajuda, você pode acessar o primeiro link da descrição que a gente te ajuda a fazer esse processo também, tá certo? Fica com Deus e até nosso próximo encontro.